Meu nome é Pedro Gomes, tenho 28 anos, sou atleta da equipe Santa Fé. Estarei lutando nesta quarta-feira, dia 25, no Fight Comedy Show contra o atleta Bruno Rovers. Meu nome é Bruno Rovers, campeão de MMA e de Mai Tai. Agora o mundo está fazendo uma guerra no boxe, no Fight Comedy Show. Acompanhe aqui as redes sociais e fique por dentro de tudo. E espero vocês lá. Espero vocês lá.